Já três vezes que eu tive que trocar a junta do cabeçote do meu carro, planear o cabeçote e trocar a junta por causa dessa peça aqui, essa aqui é a famosa carcaça da válvula termostática pela terceira vez que eu tenho um problema com ela e olha o que aconteceu dessa vez, olha, ela quebrou enquanto eu dirigia, eu com a cliente no carro, levando a do ferribolt para o guaiúba ela quebrou, quando ela não dá problema aqui na junta e a água começa a vazar e você não sabe por onde está vazando que foi o que aconteceu as outras duas vezes que eu tive problema com ela dessa vez ela me surpreende assim e a peça original de plástico eu fico impressionado como é que um troço que passa água fervendo em altas temperaturas seja de plástico eu sempre uso direitinho o aditivo na água não tinha motivo para acontecer isso então eu comprei agora, depois de muito sofrimento comprei essa aqui pelo Mercado Livre vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você comprar também chegou para mim direitinho para aqueles que são medrosos ai, comprar pela internet, se não chegar, se não der certo bom, o link que eu vou deixar é o link que eu comprei aqui não estou ganhando nada por isso, tá? não recebi nenhum desconto só estou me compadecendo de quem tem Ford Ka foi que é Rocan Fiesta Rocan EcoSport motor Rocan que eu sei que vocês devem sofrer muito com isso é um ótimo carro, mas comprei essa peça aqui que ela é bem melhor essa marca aqui dessa vez de alumínio depois de reincidir três vezes eu não sabia que existia, né? eu ficava impressionado como é que uma peça dessa tem que ser de plástico, né? aí eu descobro que existe ela de alumínio ela já vem com as juntas ela já vem com as juntas certinho e ela é de alumínio tá? vamos ver agora se eu vou ter um pouco mais de sossego porque como eu sou motores de aplicativo eu uso muito carro então eu tive problema com a carcaça da válvula termostática em média de uma vez ao ano essa é a terceira carcaça esse ano faz três anos que eu estou com esse carro sou o segundo dono mas isso é um problema que acontece com quem tem Ford Fiesta Rocan então se você tem Ford Fiesta Rocan a tua água está baixando o nível e você não sabe onde é o vazamento pode acreditar que você está tendo problema com a carcaça da válvula termostática tá? se não for isso aí pode ser outras coisas, né? mas geralmente quando trata-se de Ford Fiesta pode acreditar que você está tendo problema aí com a carcaça da válvula termostática certo? que é a original zona agora é só instalar e ver qual é que é é isso aí não compre mais carcaça velha de plástico compre de alumínio vale a pena vale a pena que é isso aí